Atenção lojistas de todo o Brasil, você tem nas suas mãos a sua melhor e maior oportunidade. Eu estou na loja de fábrica IN Confecções com preço especial a partir de R$ 20,00. Blusas de R$ 20,00 e R$ 25,00, três blusas bordadas por R$ 100,00 e esses vestidos perfeitos de algodão bordados de R$ 35,00 e R$ 45,00. Amiga, grade completa. Completa, gente, do P ao GG e com aquele precinho incrível. Exatamente, gente. Eu tenho preço especial a partir de R$ 20,00, só que eu vou focar hoje nos vestidos. Eu vou começar por eles e vou descendo os valores. Olha, vestidos super chique, maravilhosos. Ontem eu passei aqui na porta da loja e falei, eu preciso mostrar essas peças aqui para vocês porque realmente estão diferenciadas. Esses vestidos. Esse modelinho aqui, que é um modelinho meia coxa, com babado, ele sai a R$ 45,00 do P ao G. E esse aqui, que é o modelinho tubinho, sai a R$ 35,00 também do P ao G. Gente, olha o diferencial. Uma peça toda bordada, maravilhosa, textura de tecido, acabamento. Outra coisa, olha isso aqui que coisa mais rica, manguinha, bufante, é lindo. Isso, todos no bordado computadorizado. A gente trabalha com a malha de alta qualidade, que é um tecido super confortável ao toque, não dá bolinha. Certo, para aí para você revender três peças por R$ 100,00 e é isso mesmo. Isso mesmo, Polly. Três peças por R$ 100,00 do P ao GG. É isso mesmo, gente. Se você for fazer uma conversão, dá R$ 33,00 e R$ 33,00, mas assim, vende separado ou não. É só as três por... Vende separado também. Vende? O bacana aqui, você pode montar o pedido todo personalizado. Vai conforme todo a forma como o cliente quer. Só que tem um detalhe, para sair, o valor que eu acabei de falar, tem que levar as três peças. Ou se não, vai ser outro valor. Isso, aí é R$ 35,00. É isso mesmo, gente. Então, assim, vale super a pena. Peça linda, bem diferenciada, né? E a gente tem muitas oportunidades aqui hoje para vocês. Eu vou pegar aqui um pouquinho de cada coisa, porque eu disse para vocês que eu tenho peça a partir de R$ 20,00, certo? Então, vem comigo, porque eu vou mostrar para vocês agora o mix de mercadoria maravilhosa, porque eu amo esse estilo de blusa. Eu acho lindo isso aqui, gente. Olha essa gola na ribana. Isso aqui é na ribana mesmo, não é? Isso, ribana de algodão, tem um toque super macio, bem confortávelzinho. Muita gente tem um pouco de preconceito com o golinho um pouco mais alto, só que essa daqui ela não sufoca, é um toque bem macio. E eu vou te falar uma coisa, isso aqui tá chique, tá? Tá, e esse detalhe na manda, pode dar toda uma diferença, viu, Nulu? R$ 25,00? R$ 25,00, um tamanho GG. Do P ao G sai apenas R$ 20,00. Nossa Senhora, agora eu vou contar uma coisa aqui para você, pode acreditar no que a amiga de cá vai contar para vocês. Esse estilo de blusinha é fácil, fácil encontrar na 44 com o preço dos vestidos dela. Então, assim, é isso que eu tô querendo falar para vocês, é oportunidade batendo na sua porta neste momento. Isso aqui já é um outro tecido, é uma ribana. Isso, essa é a ribana canelada. Certo. É um tecido também que veste super bem, como vocês podem ver, ele adere bem ao corpo, bem confortável, não é uma malha quente. Certo, maravilhosas. E entre R$ 20,00, com preço máximo de R$ 25,00, e o que muda é somente a grade. E a sua melhor e maior oportunidade, Sara, quantas peças é o atacado? Nosso atacado para envio é a partir de 10 peças. E pode ser peças variadas, que é o melhor de tudo. Como eu falei, o pedido todo personalizado pelo cliente. Foi um prazer estar aqui, obrigada por nos receber. Obrigada, gente. E o endereço vai estar na descrição do vídeo. Até mais, tchau, tchau.